O toque tá guiou pela cidade, onde eu nasci e que eu vou morar Não precisa ter dinheiro, nem vida de luxo, eu sou feliz em qualquer lugar E na fazenda já armei a minha rede, quero sossego e paz no coração E no riacho vou matar a minha sede, vem da riqueza do nosso sertão Eu sou assim, não mudo, criado do sertão, desse jeito mato Eu sou assim, não mudo, criado do sertão, desse jeito mato Eu sou assim, não mudo, criado do sertão, desse jeito mato Eu sou assim, não mudo, criado do sertão, desse jeito mato